Parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar para posições dessa comissão. Essa comunicação comunica o recebimento do ofício do Sr. Gério Patrocínio Soares, defensor público do Estado, que requer que seja formulada a argumentação essencial à tramitação do projeto de lei 1445. Essa presidência determina a anexação dos referidos documentos à proposição. Comunica ainda o recebimento do ofício desembargador Nelson Messias de Moraes, em que requer que seja juntada a documentação essencial à tramitação dos projetos 1449 e 1450. Essa presidência determina a anexação dos referidos documentos às proposições. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, em que acompanha a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Temos o primeiro projeto, o projeto de lei 1444 de autoridade procurador-geral de Justiça, fixo percentual para revisão anual dos vencimentos e proventos servidores do Ministério Público do Estado, relativos aos anos 2018 e 2019. Relatora e deputada Celise Daviola, quem consultamos se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. A palavra vossa excelência. De autoria do procurador-geral de Justiça, o projeto de lei epígrafe, fixo percentual para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado, relativo aos anos 2018 e 2019. Publicado no Diário do Legislativo, em 8 de fevereiro de 2020, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vem a matéria preliminarmente a essa comissão para receber, parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3, alineado ao regimento interno. O projeto de lei em exame fixa em 2,76%, a partir de 1º de maio de 2018, e em 4,94%, a partir de 1º de maio de 2019, o percentual de recomposição a ser aplicado para a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição da República. A proposição estabelece e ressalva de que o disposto na futura lei não deve ser aplicado ao servidor inativo, cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos parágrafos 3º e 17 do artigo 40 da Constituição da República e sejam reajustados de forma prevista no artigo 8º, no parágrafo 8º do mesmo artigo. Sobre o prisma jurídico constitucional, cumpre dizer que a proposição confere efetividade ao disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República. O referido dispositivo constitucional traz dois comandos. O primeiro deles é relativo à fixação e ao aumento da remuneração, reajuste ao aumento efetivo concedido para adequação da remuneração dos servidores aos valores de mercado. E o segundo refere-se à revisão anual da remuneração voltada para sua recomposição em face da inflação. A pretensão do projeto de lei em exame enquadra-se no segundo comando, o qual já foi reiteradamente reconhecido pela jurisprudência de nossos tribunais como um direito subjetivo dos servidores públicos. Quanto à iniciativa da proposição, entendemos que está de acordo com as disposições constitucionais, uma vez que a Constituição da República, no parágrafo 2º do artigo 127 e a Constituição Estadual, no inciso 1º do artigo 122, asseguram ao Ministério Público a autonomia funcional e administrativa, podendo este propor ao Poder Legislativo projetos de lei que versem sobre a política remuneratória de seus cargos e serviços auxiliares. O autor informa que a despesa decorrente da aplicação do mencionado índice para fins de cumprimento do disposto do inciso 2 do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Foi apresentada a projeção de impacto orçamentário financeiro na despesa líquida pessoal para as datas bases de 2018 e 2019. Caberá oportunamente à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária analisar os referidos dados. Cabe registrar que, em razão da alteração da redação do parágrafo 3º do artigo 40 da Constituição da República pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019, entendemos ser necessário precisar o comando do referido dispositivo da proposição por meio da emenda nº 1 que apresentamos ao final deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.444, 2020, com a emenda nº 1 a seguir representada. Emenda nº 1, suprima-se o parágrafo 2º do artigo 1º e acrescente-se o segundo artigo 2º, renumerando-se os demais. Artigo 2º, disposto nesta lei, não se aplica ao servidor inativo, cujos proventos tenham sido calculados com base na média das remunerações previstas no artigo 1º da Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, e sejam reajustados na forma prevista no parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição da República. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação o parecer. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram, aprovado. Chamamos agora o projeto da Defensoria Pública, projeto de lei nº 1445, dispõe sobre revisão anual dos vencimentos e proventos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Sou relator da matéria, estou em condições de emitir o parecer e faço da seguinte forma. A proposição e análise, em síntese, nos termos do artigo 1º, que ficam revistos os vencimentos e proventos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, mediante aplicação do índice de 4,30%, relativamente ao período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, nos termos do artigo 5º, que ficam revistos os subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado, mediante aplicação do índice de 4,26%, relativamente ao período de julho de 2018 a novembro de 2019. Sob o ponto de vista jurídico, não há obstáculo à tramitação da matéria, já que o projeto não apresenta vício de inconstitucionalidade, de natureza formal, no que concerne a iniciativa da Defensoria Pública para apresentação de proposições legislativas referentes à organização, bem como à estruturação de carreira de seus membros e servidores. manifestou-se esta comissão quando, da apreciação dos projetos de lei cumprimentar 51 e 54 de 2016, pelo reconhecimento da iniciativa legislativa privativa daquele órgão, porque as seguintes citamos como, adentrando-se no ponto atinente à iniciativa legislativa conferida à Defensoria Pública em virtude da promulgação da Emenda Constitucional 80 de 2014, entendemos que a norma disposta no parágrafo 4º do artigo 134 da Constituição da República é de aplicabilidade direta e imediata às Defensorias Públicas Estaduais, especificadamente quando a elas estende as regras atinentes à iniciativa legislativa e que se refere ao inciso 2 do artigo 96. Como colorário, embora a Constituição Mineira ainda não preveja, em seu texto, de modo expresso, a iniciativa legislativa do Defensor Público-Geral para dispor sobre a organização da Defensoria Pública, entendemos que a autoaplicabilidade da norma disposta para o parágrafo 4º do artigo 134 da Constituição da República garante à Defensoria Pública a iniciativa quanto à defragação de proposições legislativas, independente de alteração de Constituição Mineira. assim sendo, por essas razões, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto 1145, apresentando o substitutivo constante da presente matéria. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Venha agora em votação. Senhoras e deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Temos agora o projeto também da Defensoria Pública, 1.446, que altera os artigos 17, 19 e 22, e os anexos 6, 9, da Lei nº 22, 790 e da outras providências. Sou relator da matéria, estou apto para emitir o parecer. De autoria do Defensor Público-Geral do Estado, encaminhando esta Casa por meio de ofício, o projeto em análise, altera o artigo 17, 19 e 22, da Lei nº 22, 790 e da outras providências. A proposição em análise altera o quantitativo de cargos de provimento em comissão, ao criar 28 novos cargos e cria duas funções gratificadas. Para tanto, altera os artigos 17, 19 e 22, e anexos 6 e 9, da Lei nº 22, 790, de 27 de dezembro de 2017, que institui as carreiras técnicas de Defensoria Pública e analistas da Defensoria Pública. De acordo com a justificação que acompanha o projeto, o quantitativo atual de cargos comissionados, funções de confiança e gratificação da Defensoria Pública, é correspondente ao ponto de vista da pontuação, aquele de 2015, que resulta na total de 38 cargos comissionados. Afirmou ainda que a implementação das duas funções estratégicas tem por finalidade ressarcir o defensor que estiver residindo temporariamente em Brasília e as suas despesas extraordinárias relativamente à necessidade de manutenção e residência por prazo, como naquele município, para exercício de suas tribuções funcionais. Em cumprimento ao disposto do artigo 16 e 17, âmbito de responsabilidade fiscal, registra-se que o impacto anual, orçamentário e financeiro desse projeto de lei é destinado a R$ 7.252.613,22. Em primeiro lugar, cumpre-nos informar que a Comissão de Constituição e Justiça, em sua esfera de competência, aprecia a proposição exclusivamente sobre o ponto e aspecto jurídico-constitucional, em obediência ao regimento interno. Sobre esse prisma, não há obstáculo à tramitação da matéria, já que o projeto não apresenta vício de inconstitucionalidade, de natureza formal, do que concerne a iniciativa da Defensoria Pública, para apresentação das proposições relativas referentes à sua organização, bem como a estruturação de carreira de seus membros e servidores, manifestou esta comissão quando, da apreciação dos projetos de lei complementar 51 e 54 de 2016, pelo reconhecimento da iniciativa legislativa privativa daquele órgão. Consequentemente, a interpretação mais condizente com o texto constitucional é aquela que atribui à Defensoria Pública a iniciativa para a apresentação do projeto de lei orgânica, bem o coro horário de projetos que alterem a lei orgânica em vigor, por se tratar de proposições atinentes ao aspecto organizacional, notadamente por ser instrumento hábil para dispor o modo desoperante da instituição, bem como objetivos e funções institucionais garantidos dos defensores públicos, além da criação e extinção propriamente dos respectivos órgãos integrantes de sua estrutura administrativa. Ressalte-se que a medida pretendida deve-se observar o disposto da lei de responsabilidade fiscal, cabendo oportunamente à Comissão de Fiscalização Financeira analisar o impacto financeiro do projeto e sua adequação às respectivas disposições pertinentes à citada a lei. Por fim, em observância técnica legislativa, apresentamos o substitutivo que segue constante da o referido parecer. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão. O parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Senhoras e senhores deputados, senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto do Tribunal de Contas do Estado, projeto de lei 1.447, dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos servidores do Tribunal de Contas do Estado, referentes aos anos de 2014, 2019 e 2020. Relator, deputado Charles Santos. Consulte-se, V. Exª, está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, V. Exª. De autoria do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, referente aos anos de 2014, 2019 e 2020. Cabe a esta comissão, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3, a linha A, do regimento interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A proposição, sob análise, dispõe, nos termos do seu artigo 1º, que ficam revistos a partir de 1º de janeiro de 2020, os vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mediante a aplicação do índice 14,62%, nos termos do inciso 10, do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 12 da Lei nº 20.227, de 11 de junho de 2012, de acordo com a exposição de motivos que acompanha a proposta no cálculo da revisão dos vencimentos e proventos. Foi adotado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, apurado nos anos de 2013, 2018 e 2019. A proposta tem a finalidade de dar cumprimento ao disposto no artigo 12 da Lei nº 20.227, de 2012, o qual fixa, em 1º de janeiro, a data base para a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas, nos termos do inciso 10, do artigo 37 da Constituição da República. O referido disposto constitucional traz dois comandos. O primeiro deles é relativo à fixação e ao aumento da remuneração, reajuste, aumento efetivo concedido para a adequação da remuneração dos servidores aos valores de mercado. E o segundo refere-se à revisão anual da remuneração voltada para a sua recomposição em face da inflação. O objetivo do projeto de lei em exame enquadra-se no segundo comando, o qual já foi reiterado, reconhecido pela jurisprudência de nossos tribunais, como um direito dos servidores públicos. Trata-se, pois, de mera recomposição remuneratória em face de perdas inflacionárias, daí a utilização do IPCA amplo. informamos que a adequação aos comandos da lei de responsabilidade fiscal será analisada de maneira mais aprofundada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária no momento oportuno. Cabe registrar, finalmente, que a exclusão expressa da revisão para os servidores a que se refere o artigo 4º do projeto se deve ao fato de que, em relação a eles, devem ser observadas as regras e os critérios estabelecidos pelo regime geral de previdência social. Tendo em vista, porém, a alteração da redação do parágrafo 3º do artigo 40 da Constituição da República pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019, entendemos ser necessário precisar o comando do artigo 4º do artigo 4º do projeto, por meio da Emenda nº 1, que apresentamos ao final deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1447 de 2020, com a Emenda nº 1 a ser apresentada. Emenda nº 1, desse é o inciso 1 do artigo 4º, a seguinte redação, ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados com base na média das remunerações previstas no artigo 1º da Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, e sejam reajustados na forma prevista do parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição da República. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Com a palavra o deputado... Senhor presidente, para discutir. Uma palavra, vossa excelência, deputado Guilherme, para discutir. Em verdade, eu necessito analisar um pouco, mais profundamente, essa emenda, que tomei conhecimento apenas agora, porque eu apresentei também uma proposta de emenda nesse projeto, preciso verificar, estudar um pouquinho mais essa emenda, eu queria saber se a gente pode suspender dois, três minutinhos, só para a gente analisar a emenda proposta pelo relator. Vamos suspender, deputado. Vamos suspender os trabalhos a pedido do deputado Guilherme da Cunha. Deste informe nos termos do artigo 24D do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita, em ter o seu todo, inclusive emendas. Cadê o... Está com o Charles. Eu gostaria de passar a palavra ao relator, o deputado Charles, para que imita sua opinião sobre a proposta apresentada pelo deputado Guilherme. Senhor presidente, pela ordem, eu poderia explicar para os colegas o que é a emenda e a razão da existência dela, ou acho que facilitaria um pouco também a análise do próprio relator? Senhor presidente. Perfeitamente. Com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, senhor relator, a emenda apresentada é para alterar o índice proposto no projeto de lei. E essa alteração no índice tem uma razão muito lógica e objetiva. O projeto se apresenta como recomposição inflacionária para os servidores do Tribunal do Tribunal de Contas, referentes aos anos de 2014, 2019 e 2020. Em verdade, aplicando o índice de 2013, 2018 e 2019. Ocorre que o Tribunal de Contas teve, já passou por uma revisão de vencimentos no ano de 2017. Portanto, o ano de 2014 deve ser excluído do cálculo, porque entre 2014 e a presente data, já houve uma recomposição inflacionária para os servidores do Tribunal de Contas. Aplicarmos novamente os índices de 2013, dizendo ser referente ao ano de 2014, significaria enriquecimento sem causa para os servidores do Tribunal, porque eles receberiam por duas vezes uma recomposição inflacionária relativa ao mesmo ano. Portanto, a proposta é para que a gente decote do índice proposto pelo Tribunal a parcela de IPCA referente ao ano de 2013, que leva à recomposição de 2014, porque ela já foi objeto de recomposição em 2017, em projeto aprovado nessa Casa. Com essa exclusão, o índice cai para 8 vírgula alguma coisa, em lugar do índice inicialmente proposto. Muito obrigado, V. Exª. Com a palavra o relator, quanto à manifestação do deputado Guilherme. Sr. Presidente, solicito suspender por dois minutos para entender o Guilherme. Muito obrigado, V. Exª. Então, vamos colocar em votação o parecer salvo em emenda. Srs. Deputados, Srs. Deputados, de acordo com o parecer, salvo emenda, permaneço como se encontram, aprovado o parecer. Vamos agora colocar em votação a emenda rejeitada pelo relator. Vamos colocar em votação, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, que aprovam, permaneçam como se encontram, que rejeitam, levantem-se. Vamos suspender os trabalhos. Não, teve a votação. A senhora me interrompeu. Não, eu só me manifestei após a votação. Não, nós estávamos no processo de votação, nós não chegamos nem a votar. Nós não declaramos nada. V. Exª que pediu aí, nos suspendemos. Vamos colocar em votação a emenda apresentada. Srs. Deputados e deputados, de acordo com a emenda, permaneço como se encontram. Aqueles que não concordam, levantam-se. Rejeitada a emenda. Vamos agora ao projeto 1449 do Tribunal de Justiça. Fixa percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos servidores do Poder Judicial, do Tribunal de Justiça. Sou relator da matéria. Estou apto a emitir o parecer e faço da seguinte forma. De autoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o projeto empígrafo e fixo percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos servidores do Estado de Minas Gerais. O artigo 1º, P.E.V., que a partir do 1º de maio de 2018, por força da aplicação do índice 2,76, o valor do padrão PJ01, da tabela de escalonamento de vencimentos constantes no item B, do anexo 10 da Lei 13.467, de 12 de janeiro de 2000, passa a ser R$ 1.198,25. Já o artigo 2º do projeto prevê que, a partir do artigo 1º de maio, por força da aplicação do índice 4,94, o referido valor do padrão passa a ser R$ 1.257,45. Sob o prisma jurídico-constitucional, cumpre dizer que a proposição confere efetividade ao disposto do artigo 37, inciso 10 da Constituição da República, cujos termos seguem transcritos. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que tratam o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados perante lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem destinação de índice. Ressalte-se que não há reserva de iniciativa, que há reserva de iniciativa do Tribunal de Justiça para defragar o processo legislativo sobre a matéria, nos termos do artigo 66, 4a da Constituição Estadual. Sendo assim, caberá oportunamente à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária a analisar o impacto financeiro do projeto e sua adequação às disposições pertinentes à responsabilidade fiscal. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do referido projeto, apresentando o substitutivo número 1, que passa integrante de nossa relatoria. e vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Senhoras e deputadas, deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos o projeto do Tribunal de Justiça, 1450, cria e transforma cargos de provimento em comissão, funções de confiança do Poder Judiciário. Sou relator da matéria e manifesto da seguinte forma. A proposição em exame propõe, em síntese, a criação e transformação de alteração de padrão de vencimento de forma de recrutamento de cargos de provimento, comissão, cargos de cargos de provimento e de funções de confiança do Poder Judiciário, conforme determina a Lei nº 22.476, de 6 de dezembro de 2019. A indicação dos cargos de provimento em comissão, já existente na estrutura do Tribunal, promove mudança da nomenclatura e padrão de vencimento, assim como, em alguns casos, alteração na sua forma de provimento, a fim de atender a demanda específica do setor para qual serão destinados. A proposição eleva ainda o artigo 4º, o padrão de vencimento dos cargos de assessor de juiz lotados em gabinete de juiz de direitos PJ51 para PJ56 e de assistente judiciário lotados em gabinetes de desembargadores. Nos termos do parágrafo do artigo 5 e 6, é prevista a criação de outros cargos de provimento em comissão. Os incisos 1 e 7º do artigo 5º referem-se a cargos para prestar suporte técnico do órgão de diretores do Tribunal de Justiça e a superintendência administrativa. Já no inciso 4º do citado artigo, são cargos reservados ao auxílio jurídico do juiz de direito de primeira instância. O artigo 6 refere-se a criação de cargos no grupo de chefia, cargo de provimento em comissão para atuar junto às áreas administrativas da instituição, no intuito de proporcionar maior agilidade e qualidade dos trâmites. A esse respeito, afirma o presidente do Tribunal de Justiça, que a criação de transformação de aumento de padrão de vencimento dos cargos, nos termos em que foi elaborado o presente projeto, dão consonância com as despesas do pessoal previsto na proposta orçamentária e financeira do Tribunal de Justiça. Feitas essas considerações, observamos que, de ponto de vista jurídico, a proposição atende aos pressupostos constitucionais sobre a iniciativa da defragação do processo. O artigo 66, inciso 4º, a linha B da Constituição do Estado, atribui ao Tribunal de Justiça, por meio do presidente, a iniciativa privativa de buscar a sua transformação ou instituição de cargo, função de cargos da Secretaria da Tribunal de Justiça. É oportuno ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 88, de 8 de setembro, fixa orientação que Estados ainda não foram regulamentados em incisos 4º e 5º do artigo 37 da Constituição da República. Diante exposto, opinamos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do referido projeto. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Senhoras e deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos agora, de autoria do governador Romeu Zema Neto, projeto de lei 1451, que reajuste os valores das tabelas de vencimentos básicos das categorias que menciona. Sendo o relator, deputado Bruno Engels, consulte se vossa excelência está habilitado a emitir o parecer. Senhor presidente, eu peço que a gente suspenda a comissão para entendimentos. Vamos suspender. A pedido de vossa excelência. De bombeiros militares, de agentes de segurança penitenciários, de agentes de segurança sócio-educativo, bem como das carreiras administrativas da Polícia Civil e do pessoal civil da Polícia Militar. Nos termos da mensagem do governador, o projeto de lei em questão tem como objetivo promover a recomposição inflacionária das carreiras que menciona durante o período de 2021, 2022, e também dos valores pagos a título de proventos e pensões que, nos termos da Constituição da República, estejam garantidos pela regra de paridade, fato que denota o objetivo do governo de promover a efetiva valorização dos servidores que atuam no setor de segurança pública. A recomposição inflacionária prevista no projeto está escalonada da seguinte maneira. 13% a partir de 1º de julho de 2020, 12% a partir de 1º de setembro de 2021 e 12% a partir de 1º de setembro de 2022. Nos termos do artigo 4º da proposta, as referidas correções incidirão sobre a vantagem pessoal a que se refere o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 18.975, de 29 de julho de 2010, que fixa o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo Estadual e do pessoal civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Por sua vez, o artigo 5º prevê que o disposto nos artigos 1º a 4º aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas que têm direito à paridade nos termos da Constituição da República e, por fim, o artigo 6º prevê que a implementação da correção deverá observar o previsto no artigo 169 da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Durante a tramitação da proposição em exame, no dia 7 de fevereiro de 2020, o governador do Estado encaminhou, por meio da mensagem nº 70-2020, a sugestão de emenda que busca contemplar as carreiras administrativas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com a recomposição inflacionária de seus vencimentos respectivos. Por um lapso, as referidas categorias não constam na redação original, razão pela qual a redação da proposição da emenda enviada pelo governador visa conferir nova redação ao inciso 7º do artigo 1º da proposição e inseriu o inciso 8º no mesmo artigo, cuja redação reproduz a antiga redação do inciso 7º. Do ponto de vista jurídico-constitucional, cabe-nos dizer que a proposição e a sugestão de emenda encaminhadas pelo governador encontram fundamento no dispositivo no artigo 37, inciso 10º da Constituição da República, segundo o qual a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Além disso, deve-se salientar que o inciso 3º do artigo 66 da Constituição Estadual confere ao governador do Estado a iniciativa para propor leis versando sobre a política remuneratória de seus servidores. A regra de iniciativa, portanto, resta observada. Quanto ao aspecto da técnica de redação parlamentar, entendemos que a proposição merece aprimoramentos, razão pela qual apresentamos o substitutivo número 1, a seguir redigido, o qual também incorpora em seu conteúdo o texto da sugestão de emenda enviada pelo governador do Estado. Por fim, caberá oportunamente à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária analisar o impacto financeiro da proposição e sua adequação às disposições pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei 1451-2020 na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitutivo número 1. Corrige os valores das tabelas de vencimento básico das categorias que menciono. Artigo 1º. Ficam corrigidos em 13% a partir de 1º de julho de 2020 os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras de policiais civis a que se refere à Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013. Os valores de tabelas de vencimento básico das carreiras administrativas da Polícia Civil a que se referem aos incisos 4º, 5º e 6º do artigo 1º da Lei 15.301, de 10 de agosto de 2004. Os valores da remuneração básica dos postos e graduações da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais a que se refere à Lei 5.301, de 16 de outubro de 1969. O valor da tabela de subsídio das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar de Minas Gerais a que se referem aos incisos 7º, 8º, 9º, 10º e 11º do artigo 1º da Lei 15.301, de 2004. Os valores da tabela de vencimento básico da carreira de agentes de segurança penitenciário a que se refere à Lei 14.695, de 30 de julho de 2003 e o artigo 6º da Lei 13.720, de 27 de setembro de 2000. Os valores da tabela de vencimento básico da carreira de agentes de segurança sócio-educativo instruído pela Lei 15.302, de 10 de agosto de 2004. Os valores da tabela de vencimento básico das carreiras administrativas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública a que se referem aos incisos 1º, 2º, 3º e 17º do artigo 1º da Lei 15.301, de 10 de agosto de 2004. Os valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos temporários de prestação de serviços de agentes de segurança penitenciário e de agentes de segurança sócio-educativo celebrados com base no disposto na Lei 18.185, de 4 de junho de 2009. Parágrafo único. Para fins da correção de que trata o inciso 8º, fica dispensada a celebração de termo aditivo ao contrato temporário vigente. Artigo 2º. Ficam corrigidos em 12% a partir de 1º de setembro de 2021 os valores resultantes da aplicação do índice de correção ao que se refere o caput do artigo 1º. Artigo 3º. Ficam corrigidos em 12% a partir de 1º de setembro de 2022 os valores resultantes da aplicação do índice de correção ao que se refere o artigo 2º. Artigo 4º. As correções de que trata essa lei incidirão sobre a vantagem pessoal ao que se refere o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010 dos servidores ocupantes dos cargos referidos no inciso 4º do artigo 1º. Artigo 5º. O disposto nos artigos 1º a 4º aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas que têm direito à paridade nos termos da Constituição da República. Artigo 6º. A implementação do disposto nessa lei observará o previsto no artigo 169 da Constituição da República e às normas pertinentes da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Este é o meu relatório, Sr. Presidente. Quero agradecer, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir, Sr. Presidente. Para discutir, os deputados Guilherme da Cunha. Só em senhora. V. Exª vai apresentar emenda. Sr. Presidente, estou apresentando proposta de substitutivo para sanar o que eu considero algumas questões de incompatibilidade do texto com mandamentos constitucionais sem entrar aqui na questão de mérito, se é adequado ou não, se é justo ou não esse projeto, uma discussão que reserva para as comissões adequadas, a administração pública especialmente, mas há questões constitucionais que me parecem necessárias serem atacadas nesta comissão. Estou apresentando proposta de substitutivo, Sr. Presidente, gostaria de saber se a gente discute o projeto, o parecer inicialmente e depois, a proposta de substitutivo, se a gente já apresenta e lê o substitutivo para depois discutir. É na totalidade. Sim. É na totalidade. Então, procedendo à discussão, Sr. Presidente, o que eu observo de aspecto meramente constitucional, novamente ressaltando, sem entrar no mérito, se é justo ou não o projeto, mas um aspecto constitucional. O próprio parecer do relator informa que o projeto trata de uma recomposição inflacionária, mas uma recomposição inflacionária que especula a inflação futura. Nesse caso, não é recomposição. Se a inflação ainda não ocorreu, se a perda de poder de compra da moeda ainda não ocorreu, não se trata de recomposição inflacionária. E, ao tratar de um índice diverso daquele que é a inflação efetivamente registrada, entre a data do último reajuste recebido pela categoria e a presente data, o artigo viola o disposto, o projeto viola o disposto no artigo 37, inciso 10, da Constituição da República. O projeto prevê, ou propõe, um reajuste que, ao final, dará pouco mais do que 37%. E a inflação acumulada entre o último reajuste recebido pela categoria e a presente data foi de 26,48%. Então, aqui é efetivo aumento, não é mera recomposição. Se é efetivo aumento, é da competência, claro, do governo encaminhar projetos de efetivo aumento, mas, nesse caso, exigiria demonstrativos financeiros diversos dos que possuímos no momento. Com a documentação que temos, com a justificativa apresentada, com as próprias considerações do relator, em seu parecer, de que seria mera recomposição, é importante que a gente decote esse sobreíndice, talvez especulação de inflação futura, mas que decotemos esse sobreíndice para limitar aos 26,48%. Mas eu entendo que ainda há outra questão constitucional a ser tratada nesse projeto, que é condicionar o pagamento desses novos valores ao cumprimento pelo Estado, ao atingimento pelo Estado, dos limites de despesa de pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em que pese o artigo 6º, se não estou equivocado, da proposição original, prever que atenderá, observará o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, ele não condiciona, e o principal, ele não condiciona ao entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, que inclui a despesa com inativos dentro do cálculo da despesa de pessoal. e me parece algo bastante evidente, que os inativos também recebem seus vencimentos, também oneram as contas do Estado, justo o recebimento deles, claro, a aposentadoria de uma vida inteira, mas eles também recebem, eles existem. E o entendimento hoje, defendido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele exclui, basicamente exclui inativos do cálculo da despesa de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, e exclui de forma enviesada. Ele não exclui dizendo que inativos não entram na conta, mas ele inclui o aporte de recursos tributários do Estado, recursos de impostos pagos por toda a sociedade, para cobrir o déficit previdenciário, como se fosse receita própria do regime de previdência do Estado. Não é. Essa receita de impostos que cobre o déficit previdenciário, ela não é própria dos servidores, ela é de cada um dos 21 milhões de cidadãos mineiros que pagam ICMS, e é uma discussão que está presente no momento, quando abastecam esses veículos, que pagam ICMS quando compram itens da cesta básica, que pagam ICMS na conta de luz. Essa despesa, esse aporte, não pode ser considerado receita própria do regime previdenciário e excluída do cálculo. Por essa razão, para que fique explícito que respeitaremos esse aporte, que respeitaremos os 21 milhões de mineiros que, em última instância, pagam a conta das aposentadorias do Estado, eu estou propondo, no substitutivo, duas alterações. A primeira delas é para que o reajuste, e não mera recomposição, no caso, mas que seja equivalente ao IPCA acumulado entre abril de 2015, data do último reajustamento da categoria, e o mês anterior ao pagamento com base na lei. E por que fica em aberto? Porque a gente não sabe quando será esse primeiro mês, porque a gente ainda tem um Estado profundamente endividado e acima dos limites de despesa de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa maneira, deixando em aberto, a gente protege a categoria de perdas inflacionárias futuras. A gente faz com que, na eventualidade desse pagamento não poder ocorrer logo em março de 2020, ou em março de 2021, ou em qualquer outro mês que venhamos a considerar, a categoria seguirá preservada no seu direito à recomposição inflacionária, porque fica em aberto. É até a data do mês anterior ao efetivo pagamento. Mas, por outro lado, a gente também diz que, na hora de fazer esse pagamento, observaremos a Lei de Responsabilidade Fiscal, observaremos os limites de despesa de pessoal, observaremos que todos os cidadãos mineiros contribuem para fechar a conta das aposentadorias e elas, portanto, não podem ser consideradas receitas próprias do regime. Daí, a inclusão do artigo 4º em substitutivo que faço para que seja consoante a interpretação dada pela Secretaria do Tesouro Nacional, que respeita os 21 milhões de mineiros. E, deixando em aberto a data do efetivo pagamento, a gente deixa em aberto também o índice para que a gente não faça com que a categoria congele no índice presente 26 e 48, mas sim é que aguardar um, dois anos para poder receber esse reajuste e acabe ficando com o índice já defasado na data em que ele ocorreu. De toda sorte, Sr. Presidente, também, Sr. Relator, o que me parece absolutamente equivocado é chamarmos de recomposição inflacionária algo que estende uma previsão de inflação futura. Isso não é adequado. Recomposição é de algo que já ocorreu. E para que a gente, nesta Comissão de Constituição e Justiça, respeite o disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição, e para que a gente, nesta Comissão de Constituição e Justiça, respeite as regras de responsabilidade fiscal que são de aplicabilidade sobre todos os entes da Federação, incluindo Estados, é necessário que a gente trabalhe nesse novo texto, é necessário que a gente acate essas sugestões para que a gente possa permitir ao projeto seguir em tramitação nas comissões de mérito sem que ele viole a Constituição, porque é uma coisa que eu já observei. E observei que toda vez que a discussão chega em plenário e a gente suscita que isso aqui é inconstitucional, surge o argumento disso que passou na CCJ. Os demais parlamentares desta Casa confiam muito no trabalho que a gente faz. E eu acho importante que a gente seja sempre digno dessa confiança e aprofunde na análise dos projetos. Questiono ao senhor relator se, na forma de um debate, ele entende que recomposição de índices futuros que sequer ocorreram pode ser chamado de recomposição se isso não violaria o artigo 37, inciso 10 da Constituição, e se o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional para a interpretação da lei de responsabilidade fiscal, em especial seu artigo 18, que inclui os inativos na conta, seria inadequado. São questionamentos importantes a debatermos, a considerarmos entre nós, porque todo o restante dessa Casa está contando que esse debate ocorrerá aqui e que o projeto sairá daqui perfeitamente dentro dos limites constitucionais. Sr. Presidente, proceda à leitura do substitutivo ou o senhor procede? Como a senhora deseja? O procedo à leitura do seu presidente é bastante parecido com a proposição original. O substitutivo propõe que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam reajustados em valor correspondente ao IPCA acumulado no período entre abril de 2015 até o mês anterior à data do primeiro pagamento a ser efetuado com base nesta lei. 1. Os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras de policiais civis, a que se refere à Lei Complementar 129, de 8 de novembro de 2013. 2. Os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras administrativas da Polícia Civil, a que se refere aos incisos 4, 5 e 6 do artigo 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004. 3. Os valores da remuneração básica dos postos e graduações da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a que se refere à Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969. 4. Os valores da tabela de subsídios das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar de Minas Gerais, a que se refere aos incisos 7, 8, 9, 10 e 11 do artigo 1º da Lei nº 15.301, de 2004. 5. Os valores da tabela de vencimento básico da carreira de agente de segurança penitenciária, a que se refere à Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003. E o artigo 6º da Lei nº 13.720, de 27 de setembro de 2000. 6. Os valores da tabela de vencimento básico da carreira de agente de segurança sócio-educativo, instituída pela Lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004. 7. Os valores que amanecentes das parcelas mensais dos contratos temporários de prestação de serviços de agente de segurança penitenciário e de agente de segurança sócio-educativo, celebrados com base no disposto na Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009. Parágrafo único. Para fins do reajuste que tratam o inciso 7, fica dispensada a celebração de termo aditivo ao contrato temporário vigente. Artigo 2º. Os que ajustem que trata essa lei incidirão sobre a vantagem pessoal que se refere ao parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, dos servidores ocupantes dos cargos referidos no inciso 4 do artigo 1º. Artigo 3º. Disposto nos artigos 1º e 2º, aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas que têm direito à paridade nos termos da Constituição da República. E artigo 4º, talvez o mais importante do substitutivo, Sr. Presidente, a implementação do disposto nos artigos 1º e 2º dessa lei observará o disposto no artigo 169 da Constituição da República e as normas pertinentes à Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, em especial o artigo 19, inciso 2, e o artigo 20, inciso 2, a linha C, e os artigos 21 e 22, conforme a interpretação dos superestados dispositivos dada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Artigo 5º. Essa lei entre vigor na data de sua publicação. Muito obrigada, V. Exª. Continua em discussão. Para discutir, Sr. Presidente. Para discutir, a deputada Celise Laviola. Eu gostaria de fazer aqui um elogio, presidente, ao trabalho que o Guilherme realiza. Ele é muito competente como advogado, eu sei disso, acompanho. mas nós temos aqui apenas uma situação, Guilherme, que a gente tem que enfrentar. O nosso governo teve uma luta muito grande para chegar a um acordo. E esse acordo foi construído, foi construído lentamente, de uma forma que eu acho que o governo sinalizou que chegou aonde poderia chegar. quando enviou para aqui. Eu acho que nós estamos num momento em que vamos ter muitos passos, muitas decisões a serem tomadas, precisamos acertar, porque nós precisamos de todas essas mudanças, nós precisamos disso para que o nosso Estado se recupere. Nós vamos ter um trabalho árduo nessa questão. Então, eu considero o governo muito responsável então, eu acho que quando ele chega a terminar um acordo, ele teve muito cuidado em fazê-lo. Então, só ressaltar essa questão. E sempre, Guilherme, respeitando a sua posição como jurista que é. E bom. Bom. Então, a gente respeita as posições, mas a nossa comissão precisa também olhar esse lado de um acordo feito e um projeto vindo do governo, a gente precisa ter uma cautela, porque sabemos que, para chegar em uma posição, ele discutiu amplamente e frisando aqui a responsabilidade do governador, do secretário da Fazenda, do secretário do Planejamento com relação a essas questões. O momento que estamos passando e como eles tratam isso com muita seriedade, de muita responsabilidade. Então, eu acho importante que a gente leve isso em conta ao analisar, para que a gente também faça cumprir o que o Estado conseguiu. Obrigada, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Continua em discussão. Sr. Presidente. Eu concedo agora a palavra à V. Exª para emitir o parecer quanto à emenda apresentada pelo deputado Guilherme. Sr. Presidente, se me permite... o deputado Zé Reis também fará. Excelente. Sr. Presidente, se me permite responder às questões colocadas e aos questionamentos feitos pelo colega Guilherme da Cunha, eu gostaria de esclarecer que esse projeto não nasceu em fevereiro, quando o governo encaminhou para essa casa. O sargento Rodrigo está aqui, o coronel Sando também. Começou em fevereiro do ano passado. Foi uma construção feita junto ao governo do Estado, uma negociação que começou em fevereiro de 2019, e encerrou-se em novembro de 2019 e culminou no encaminhamento deste projeto para a Assembleia em fevereiro deste ano. Em relação aos questionamentos colocados pelo deputado Guilherme da Cunha, eu concordaria com o deputado que se trata de reajuste e não de recomposição se este aumento integral fosse realizado hoje, na primeira parcela. Se esse aumento de 37% fosse dado hoje, aí sim estaríamos tratando de um reajuste, porque aí sim esses servidores estariam recebendo acima da inflação. A previsão que o governo faz de inflação futura para quando essa parcela chegar, a inflação já terá ocorrido. Então, não se trata de reajuste, mas sim de recomposição inflacionária, porque no momento do aumento do pagamento, essa inflação já terá ocorrido e já se tratará de uma recomposição. E o senhor é base do governo, o senhor sabe o quão conservadora é a Secretaria de Planejamento em relação a recursos. Com certeza, eles não foram levianos de dar mais do que a inflação ou mais do que deveria. Então, se trata, sim, de recomposição inflacionária e não de aumento. Em relação à questão que vossa excelência coloca do desentendimento entre a compreensão que o Tribunal de Contas do Estado tem e a Secretaria Nacional do Tesouro tem, ambos os entendimentos são válidos e baseados em interpretações diferentes. Isso é uma questão de mérito que, se o senhor entender que é um óbice ao projeto, deve sustá-lo na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Agora, colocar como óbice constitucional o fato que vossa excelência concorda com a interpretação da Secretaria do Tesouro e não com a interpretação do Tribunal de Contas do Estado não sustenta, porque a interpretação do Tribunal de Contas do Estado é igualmente válida. Também é um órgão apto a fazer essa interpretação. Por esses motivos, eu rogo aos pares a rejeição do substitutivo apresentado pelo deputado Guilherme da Cunha e a aprovação do meu relatório. Muito obrigado, vossa excelência. Para discutir o deputado Zé Reis. Senhor presidente, demais pares, a todos que nos assistem nesse momento, na primeira hora, eu gostaria de parabenizar o nosso relator, o Bruno Engler, de forma muito acertada, de muito assertiva, de muito dedicada a um projeto tão importante que trata da vida dos nossos servidores, que trata da vida do nosso Estado de Minas Gerais, especialmente na segurança pública. E aqui quero cumprimentar que ainda na noite de ontem, lá em Montes Claros, sendo solicitado por vários servidores, aqui quero cumprimentar diversos, todos eles, das forças de segurança, especialmente a doutora Lujan, que é delegada regional da Polícia Civil da cidade de Januária, minha cidade, minha querida cidade, e na oportunidade, seu presidente, o projeto chega em boa hora, que ainda ontem participei da transmissão de comando regional de quatro importantes comandos regionais da Polícia Militar. E aqui vejo vários parlamentares da Polícia Militar, seja lá, naquela ocasião, podemos festejar o décimo comando, onde assumiu o coronel Judásio, o trigésimo comando, batalhão, que herda a minha cidade de Januária, onde assumiu o coronel Sandro, o quinquagésimo, assumido pelo coronel Giovanni, e o quinquagésimo, primeiro, assumido pelo coronel Newton Gonçalves. Então, é de muita alegria que eu quero aqui antecipar já meu voto favorável ao parecer do nosso querido deputado Bruno Angli, rejeitando da mesma forma, embora de forma muito preocupada, o nosso deputado Guilherme. mas o momento, o tempo é muito curto, 30%, 25% do nosso mandato já se foi, e eu preciso, penso eu, na necessidade de equipararmos os nossos servidores de segurança para daqui a pouco chegarmos em nossos servidores da educação, que o nosso governador, o meu Zema, envie todos, envie todos, de forma geral, de todas as categorias de readequação de nossos servidores, que possamos, de fato, essa estrutura importante do Estado, pois o principal cerne de um ente público, de um órgão público, são os seus servidores. E daqui o meu voto favorável, e daqui os meus parabéns ao governador pela coragem de enfrentar um tema tão espinhoso em decorrência do momento que vive o Estado, e meus parabéns ao nosso relator Bruno Angli e todos os servidores, conte comigo, conte com a gente, para que possamos construir juntos nessa legislatura. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vossa senência, para discutir o deputado Charles Santos. Senhor presidente, gostaria apenas de me manifestar também favorável ao parecer do nobre deputado Bruno Angli, dizer também que a proposta vem em um momento favorável em que a categoria precisa de apoio, precisa de ajuda. Eu tive a oportunidade de recentemente receber no meu gabinete alguns representantes da categoria que muitas vezes vêm até em lágrimas, porque estão passando momentos difíceis, momentos de agruras. Então, quero manifestar o meu apoio, declarar aqui o meu voto favorável e parabenizar também o governador pela iniciativa. Parabéns, deputado Bruno Angli, parabéns também aos servidores que estão aqui presentes. Muito obrigado, V. Exª. Para discutir, deputada Ana Paula. Presidente, quero fazer apenas uma ponderação no sentido de que é legítimo a discussão da recomposição salarial desses servidores, mas é preciso também que essa casa receba o quanto antes a discussão dos outros servidores do Estado. A citar aqui o pessoal da saúde, da educação, essa nossa comissão é uma comissão de mérito de constitucionalidade e justiça e legalidade. Eu espero participar também da comissão de mérito para aprofundar nos aspectos que o Guilherme aqui apresenta, mas acho que cabe realmente ao mérito. Mas o que eu espero mesmo, quero falar aqui para o governador e para toda a sua equipe, é receber a proposta de discussão salarial das outras categorias do Estado, que são tão merecedoras quanto a que está sendo discutida nesse momento. inclusive a educação aqui representada por diversos servidores entra hoje em greve diante de um momento em que se inicia o ano letivo de forma extremamente precária, precária no processo de matrícula e de rematrícula dos seus alunos, precária na recondução dos servidores, inclusive uma escola hoje aqui em Belo Horizonte me relatou faltas de profissionais que ainda não estão nomeados para garantir a educação dos nossos alunos. Então, quero fazer um voto, manifestação de voto favorável ao parecer do meu colega deputado Bruno Engel, mas manifestar que eu espero que o governo seja também célebre no encaminhamento da proposta para as outras categorias. Muito obrigado, V. Exª. Assim sendo, encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer. Sras. deputadas, Srs. deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Voto contrário, deputado Guilherme, registra-se. Agora, vamos colocar em votação a emenda apresentada, rejeitada pelo relator. Srs. deputados, de acordo, permaneço como se encontram. contrariamente, se levantem-se. Rejeitada a emenda. Assim sendo, gostaria de agradecer a presença de todos. Pela ordem, deputada Beatriz, quero conceder a palavra ao ilustre deputado João Leite, que aqui se encontram. Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu queria parabenizar a comissão por essa decisão, as deputadas, os deputados, e queria registrar, Sr. Presidente, a presença do prefeito de Caravelas, Silvio Ramalho, prefeito do Ocôr da Bahia para o encontro, hoje, às 14 horas, no DR, do plano de estratégia ferroviária de Minas Gerais, que inclui a Bahia-Minas. Nós temos a estrada de Araçuaí até Caravelas, e o prefeito vem trazer toda a estrutura de Caravelas, o porto para a exportação de produtos mineiros, também o aeroporto que existe, que é o aeroporto internacional que Caravelas tem, e ele estará levando tudo isso hoje, espero que esteja no plano de estratégia ferroviária de Minas Gerais, a ligação, então, de Minas com a Bahia, a antiga Bahia-Minas. Muito obrigado, seja bem-vindo, prefeito Silvio Ramalho. Muito obrigado, Vossa Excelência, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues, depois o doutor Eli, depois o coronel Sando. Presidente, eu queria cumprimentar aqui a todos os colegas deputados e as deputadas da Comissão de Constituição e Justiça, e dizer que a fala da ilustre colega deputada Celise Laviola foi uma fala, deputada Celise, muito equilibrada. Vossa Excelência, eu diria que prestou bastante atenção e conseguiu captar exatamente qual foi o processo que aconteceu. Eu queria deixar claro aqui, presidente, que o processo de negociação dessa matéria não começou ontem, eu queria reforçar as palavras do deputado Bruno Engler. Ele iniciou em fevereiro de 2019, quando o próprio governador, Romeu Zema, e os seus secretários receberam, deputada Celise, este deputado, o deputado Coronel Sandro, o deputado Elegrilo, a deputada Sheila, o deputado Bruno Engler, o deputado Júlio Amaral, o deputado Léo Mota, a deputada Alê Silva e o deputado subtenente Gonzaga. Nove deputados, nós participamos da primeira reunião com o governador no dia 22 de fevereiro. Então, teve início oficial de um processo de negociação que finalizou no dia 22 de fevereiro, coincidentemente, de 22 de novembro de 2019. Até aquele momento, o deputado Guilherme da Cunha, que não participou efetivamente de todo esse processo, ao longo do ano inteiro, 2019, o governo diz o seguinte, nós não podemos mandar o projeto, está aqui o acordo, a ata foi assinada, o acordo foi celebrado, assinou os secretários de governo, Bilac Pinto e o secretário Otto Levy, os chefes de polícia participaram da assinatura dessa ata e todos os deputados. Nós não podemos enviar, mas por quê? Porque nós ainda estamos acima do limite prudencial e a lei de responsabilidade fiscal não nos permite. Então, vocês vão ter que aguardar um momento adequado para que nós possamos encaminhar. Havia, inicialmente, uma previsão no início de fevereiro. Então, esperou o fechamento de novembro, o fechamento de dezembro, o fechamento de janeiro, para então, no início de fevereiro, quando o governo percebeu que o Estado, do ponto de vista orçamentário, financeiro, estava dentro do limite prudencial um encaminhamento à matéria. Vossa Excelência, deputada Celise, foi muito precisa. O governador Otto, que é o governador responsável pelo planejamento e a gestão, o secretário de governo Bilac Pinto, tomaram todos os cuidados, inclusive, não deixando de constar no projeto que, obviamente, está subordinado a lei de resultado fiscal. Não há óbice. O deputado Bruno Engler finalizou a sua fala muito bem. E eu farei questão de pegar o e-mail à época da negociação e apresentar cópia ao deputado Guilherme, porque até então a inflação de janeiro de 2015 até agosto de 2019, onde, de fato, começamos as tratativas dos índices, nós tínhamos um índice de 28,82 de inflação. e quando o governo faz a projeção e a expectativa de inflação futura, que jogou um pouco para baixo, o deputado Bruno Engler colocou muito bem. Olha, poderíamos falar em aumento, poderíamos falar em aumento, se o reajuste fosse dado de 37%, uma parcela única. Não. Primeiro vai ser dado 13% em julho para receber em agosto. Os outros 12% propostos na matéria, somente em setembro de 2021 e os últimos 12% em setembro de 2022. Ou seja, vai ser obedecido absolutamente a inflação. Me causa muita estranheza o deputado, que é vice-líder do governo, que poderia antecipar um esclarecimento maior junto ao governo, me apresenta aqui um substitutivo que reduz os valores pactuados com o próprio governo. Olha, foi um ano, presidente, um ano tendo tratativas com o governo. Não é fácil. E ainda, nós, os deputados que participaram, as nossas associações de classe estão aqui presentes, da polícia civil, da polícia militar, do bombeiro, do sistema prisional, sócio-educativo, todos, pensionistas, todos que estão aqui, os servidores administrativos do sistema prisional e sócio-educativo que estão aqui, nós estamos amargando desde 2015 nenhuma recomposição de perda inflacionária. Para que vossa excelência tenha noção o que é deixar de recompor uma perda inflacionária por cinco anos já, já, porque 2015, 16, 17, 18 e 19, cinco anos sem nenhuma recomposição. Vossa excelência tem noção qual é o estrago na vida deles? Vossa excelência tem noção do parcelamento que nós vivenciamos desde janeiro de 2016? Será que vossa excelência tem noção do que é isso? Bom, tem noção quem depende do salário, deputado Bruno Engler. Tem noção quem é chefe de família. Tem noção que quem precisa receber o salário e pagar as contas. Talvez não seja o perfil socioeconômico de vossa excelência, mas aqueles que estão aqui aguardando a aprovação dessa matéria depende de recompor a inflação do salário, deputado Dalmo, o poder de compra, porque o que ele comprava em janeiro de 2015, o gás, a energia elétrica, a água, a compra do mês, o material escolar, a prestação da casa, do carro, tinham um valor. Cinco anos depois, já constatado, o valor é outro. Quem vai recompor isso? Mesmo com essa recomposição de perda inflacionária, o que se já perdeu, não tem mais. Então, eu queria, deputado Dalmo, dizer assim, de lamentar, de lamentar a postura do deputado Guilherme da Cunha em, muitas vezes, exagerar no seu tecnicismo e esquecer que do outro lado tem pessoas que estão. E me causa estranheza, porque outras categorias, outras categorias, aqui passar, esse projeto foi útil. nós temos servidores aqui que ganham muito mais do que o da segurança nessas outras carreiras que aqui se encontram, mas muito mais. E que a sua recomposição inflacionária vem acompanhando ano a ano. E não houve nenhum óbvio da par de Vossa Excelência em relação às outras carreiras. Eu cansei de dizer isso aqui, cansei. Pela ordem, pela ordem. Presidente. Então, eu vou concluir. Só para esclarecer um fato, deixa eu concluir. Só para esclarecer uma informação, eu apresentei emenda em outro projeto também. Deixa eu concluir. Então, o que me causa estranheza? Eu quero ver, e eu estarei aqui, de pé, naquela tribuna, para acompanhar a Vossa Excelência, quando chegar aqui, os penduricalhos dos outros poderes. Eu quero ver a posição de Vossa Excelência. Porque eu tenho coragem de votar contra como já votei. está aqui um projeto da Defensoria Pública. Um defensor público inicial de carreira ganha 24 mil reais inicial de carreira. Então, a gente fica... Vossa Excelência votou contra o parecer do deputado. Vossa Excelência votou contra os servidores da segurança pública. Deputado, para encerrar, por favor. Já encerra, presidente. Mas eu vou dizer, nas minhas redes sociais, deputado Guilherme da Cunha, que Vossa Excelência votou contra o projeto da segurança. Vossa Excelência votou contra o parecer. Isso aqui está sendo transmitido ao vivo. e eu vou dizer nas minhas redes sociais que os servidores da segurança pública... Olha, o deputado Guilherme da Cunha... Vai encerrar, deputado, por favor. Obrigado, presidente. Vai declarar a vota o deputado Guilherme da Cunha. A presidência vai ter que passar ao deputado José Reis para dar continuidade aos trabalhos, uma vez que temos uma reunião de bloco juntamente com a deputada Celise. solicito a Vossa Excelência assumir aqui os trabalhos se possível. Senhor presidente, sendo breve, já que tive a oportunidade de... Muito obrigado, senhor presidente. Neste momento, assumo a presidência dessa importante comissão. Passo a palavra ao deputado Guilherme da Cunha para a declaração de voto. Cinco minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Sendo breve, já que tive a oportunidade de discutir o projeto e apresentar meus argumentos, apenas destacar dois importantes pontos sobre a reunião de hoje e sobre o projeto 1451. A gênese política dos projetos, os acordos realizados, a forma como foi a negociação ou quanto tempo ela durou, são matérias que dizem respeito ao mérito da proposição. O apreço que temos ao autor da proposição, à nossa adesão ao governo, ou qualquer outra questão relativa a isso, tem a ver ao mérito da proposição. Mas aqui somos uma comissão de Constituição e Justiça e eu acho muito importante o trabalho que fazemos para adequar os projetos, ainda que oriundos, do governo que apoio, ainda que oriundos de uma extensa negociação, ainda que oriundos de um acordo, adequar esses projetos à Constituição da República, à Constituição do Estado. E faço isso com tecnicismo, a ver de alguns, exagerado, mas, no meu entendimento, certamente adequado, porque eu não me esqueço dos 21 milhões de mineiros, que dependem do trabalho que a gente faz aqui, dos 21 milhões de mineiros que vão pagar a conta. Por essa razão, senhor presidente, manterei sempre a defesa técnica dos projetos e o respeito à Constituição, nos meus entendimentos, nos meus posicionamentos, apresentando as emendas necessárias ao aperfeiçoamento dos projetos, sejam eles oriundos do governador do Estado, do qual sou aliado, sejam eles oriundos do Tribunal de Contas, no qual também apresentei hoje proposta de emenda rejeitada pela comissão, ou de qualquer outro autor. O meu compromisso com respeito à Constituição e com os 21 milhões de mineiros que confiam em nós para realizar esse trabalho é inabalável e não fica de maneira nenhuma sequer intimidado por ameaças de exposição pública em redes sociais ou palavras agressivas ditas em comissão. Senhor presidente, feitas essas considerações, eu agradeço aos colegas pela oportunidade que tivemos de discutir o tema e convidar todos para que a gente siga discutindo também nas comissões de mérito. Aqui, nos atemos aos aspectos constitucionais no mérito, poderemos debater também se é justa ou não a proposta. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Concedo para declaração de voto ao deputado relator dessa matéria, Bruno Engler. Senhor presidente, antes de mais nada, quero agradecer aos pares pela votação e aprovação desse relatório e dizer que a aprovação desse projeto é muito importante. Nós temos aqui na galeria os servidores da segurança pública que acompanharam todo esse período de negociações, toda essa batalha junto ao governo do Estado, para que nós pudéssemos chegar a esse projeto cujo relatório foi aprovado hoje nesta comissão de Constituição e Justiça. O deputado Guilherme da Cunha está se ausentando para uma reunião de bloco, mas eu gostaria de ponderar sobre a fala do mesmo. Eu até nem gosto quando as pessoas vão embora, parece que eu estou falando pelas costas, mas é porque ele realmente teve que ir. Eu gostaria de... Ah, eu gostaria de ponderar sobre a fala do mesmo de que os óbices que ele colocou de constitucionalidade, no meu entender, não são de constitucionalidade, são de mérito. E esse foi o entender dessa comissão. Nós analisamos as oposições e não concordamos com as mesmas. E essa é a função da Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão tem sete membros e a maioria avalia a constitucionalidade ou não. Vossas Excelências são testemunhas de que eu já fui derrotado mais de uma vez em votações aqui, porque eu tinha um entendimento que não era entendimento da maioria dos meus pares. Acontece. Mas o entendimento dessa comissão foi pela constitucionalidade do projeto, justamente porque não há óbice constitucional. E as duas questões levantadas pelo deputado Guilherme da Cunha devem, sim, ser apreciadas pela comissão de mérito, que é a comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Eu espero, por entender que o projeto do governador com o meu substitutivo está bem feito, que a comissão de fiscalização financeira e orçamentária aprove o substitutivo da CCJ sem alterações. Mas isso cabe à comissão de mérito decidir. Agora, dentro do âmbito da constitucionalidade, essa comissão trabalhou de maneira exemplar, ficou demonstrada a constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto e pudemos aprovar hoje esse projeto que vai ajudar e muito os servidores da segurança pública. Então, fico muito feliz pela oportunidade de ter sido relator dessa matéria e fico muito feliz pelo apoio da maioria dos meus pares. Agradeço. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Concedo pela ordem ao deputado Coronel Sander. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar todos os membros da CCJ pela aprovação desse projeto que é muito importante para a categoria da segurança pública. E aqui eu faço menção polícia militar, bombeiro militar, polícia civil, agentes prisionais, agentes sócio-educativos e todos os administrativos vinculados a essas categorias. Como bem frisou o deputado sargento Rodrigues, estamos há um ano negociando com o governo a possibilidade dessa reposição que foi acordada em novembro e que se materializou na última semana com o envio do projeto 1451 a essa casa. E hoje foi o primeiro passo que tivemos a sua aprovação aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Lembrando que as manifestações do deputado Guilherme da Cunha regimentais dentro do que se espera do parlamento que se faça discussão de quaisquer matérias que sejam importantes. Mas, na verdade, é inaceitável que um membro do governo se posicione questionando um projeto enviado pelo próprio governo. Ora, todas as análises sejam elas técnicas, sejam elas jurídicas ou sejam elas políticas foram feitas foram feitas pelo governo quando tomou a decisão para enviar o projeto. E essa decisão foi tomada depois de exaustivas negociações e análises técnicas, jurídicas e políticas. Então, na verdade, na minha opinião, o deputado Guilherme da Cunha aqui, a manifestação dele, para mim, não tem nada a ver com tecnicismo, com política, com juridicismo. Para mim, lá na minha roça, lá em Galileia, onde eu moro, isso se chama pirracismo. Pirracismo. É isso que aconteceu aqui hoje. Porque ele, como membro do governo, jamais poderia questionar uma proposta aqui enviada pelo governo que ele representa nessa casa. Então, fica aqui esse registro da muita inconveniência da manifestação do deputado aqui, Guilherme da Cunha. Muito inconveniente. Não deveria acontecer. sobre outra questão relativa à reposição dos demais segmentos do funcionalismo, eu sou plenamente favorável, plenamente favorável, mas eu defendo a minha categoria. E tenho informações de que, no governo passado, outros segmentos e outras categorias do funcionalismo tiveram reajustes. E a segurança pública não teve. Nós vamos fazer o levantamento dos reais índices que foram concedidos no governo passado para as outras categorias do funcionalismo para a gente elevar a discussão no nível de informações corretas, para que não permita-se que a informação de que o governo está privilegiando uma categoria ou outra prospere sem que seja verdade. Então, isso a gente vai fazer. No mais, é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Parabéns às associações, às entidades de classe da Polícia Militar que aqui estiveram. Parabéns. Todos estivemos juntos nesse movimento há um ano, reunindo, manifestando, compondo com o governo. E o resultado agora aconteceu. Esse reajuste salarial, ele é justo porque atende uma categoria sofrida. Muito obrigado. deputado coronel Sandro, na oportunidade, embora com a limitação de quórum, mas não deixo de ouvir a deputada Beatriz com as suas colocações. Obrigada, presidente. Eu quero só fazer um registro que acho importante esse processo de discussão da política remuneratória que o governo Zema está fazendo. de fato, este projeto é resultado de um amplo processo de negociação que começou o ano passado. Mas o que eu quero registrar, presidente, é que outras categorias também bateram a porta do governo Zema em fevereiro de 2019, solicitando processos de negociação. Porque, senão, nós vamos ficar com uma falsa ideia de que só tem reajuste quem buscou o governador para a negociação. Outras categorias buscaram e levaram porta na cara. E levaram, no final do ano, tapa na cara com o não pagamento do 13º salário. Eu represento uma categoria que 25% dela ainda não recebeu um único centavo de 13º salário. Então, é importante que nós façamos o resgate. eu, como venho de uma origem de representação de classe, sei a importância de uma negociação em prol de uma categoria profissional. Mas é fundamental o registro de que outras categorias profissionais buscaram a negociação com o governador. E o governador as ignorou. Passou o ano de 2019 ignorando a Constituição do Estado, a Lei Federal 11.738 e a Lei Estadual 21.710 no que se refere ao piso salarial profissional nacional. Existem dois reajustes do piso que são de responsabilidade do governo do Estado, tanto de 2019 quanto de 2020. E o governador Romeu Zema faz silêncio, faz-se de mudo como se não existissem responsabilidades. paralelo a isso, a porta na cara da educação ou o tapa na cara do professor, ele vai ao judiciário tentar que o judiciário declare inconstitucional o piso salarial profissional nacional. Então, o governador Zema foi chamado a discutir a situação da educação em fevereiro de 2019. Quantas vezes eu ocupei os espaços nas comissões com a presença dos secretários para solicitar a negociação do piso salarial profissional nacional. A categoria da educação que inicia uma greve hoje não tem uma única proposta. E eu não sou ingênua ou burra a ponto de acreditar que, depois da tramitação deste projeto, o governo sentará a mesa com as demais categorias profissionais. Porque virá, depois da tramitação do atual projeto, regime de recuperação fiscal. Porque o regime de recuperação fiscal vale para nós, da educação. Para nós que ficaremos sem reposição de inflação, sem reposição de piso, sem reajuste salarial, sem nomeação de concurso público e sem política de carreira. Eu fui à porta do secretário de planejamento e gestão para tentar abrir canais de negociação em relação ao piso salarial profissional nacional. Eu fui à advocacia geral do Estado fazer o debate para que essa estratégia jurídica de tentar trazer o judiciário para a inconstitucionalidade do piso não fosse adiante. Então, outras categorias buscaram a negociação. Agora, querer que as categorias não pressionem o governo do Estado por propostas, nós não precisamos jogar categoria contra categoria como alguns vão fazer aqui na Assembleia Legislativa. é importante que todas tenham o direito à sua reposição da inflação, porque foi lá no dia 25 de janeiro que foram os bombeiros que cuidaram de resgatar as pessoas e estão lá até hoje cuidando de achar os corpos que a Vale assassinou. Tem que ter o reconhecimento e a valorização profissional. Mas as professoras que recebem a pior remuneração do Estado até hoje também têm o direito à sua recomposição salarial. Nós sabemos o que virá depois dessa agenda em relação a este projeto. Reforma da Previdência, que vai significar a diminuição de salário dos servidores do Estado e o regime de recuperação fiscal, impondo aos servidores o restante do governo Zema de silêncio em relação à reposição e à inflação. De fato, a vida ficou muito difícil de 2015 com as tratativas de cerceamento do governo federal, depois veio o golpe, depois veio um governo que dolarizou a economia para nós termos hoje um gás de cozinha a mais de 100 reais. A vida apertou para todo mundo e é por isso que nós temos que fazer uma política que pense em todos. Não será de bom grado ou de forma espontânea que o governador Romeu Zema trará a esta casa projetos de reajuste de categorias que estão há muitos anos sem qualquer recomposição da inflação. A educação teve alguns percentuais relacionados ao piso salarial que não chegamos ainda ao piso, mas nós temos outras categorias do funcionalismo que amargam quase 10 anos de nenhuma reposição de inflação. Ignorar essas pessoas eu acho que não é tarefa do executivo, como há uma pluralidade e há um processo fundamental da mediação. É isso que nós buscaremos nessa casa e que nenhuma categoria seja esquecida nesse processo da discussão da política remuneratória. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz. Muito obrigado, deputado Bruno Engley, para ter esse horário e estar aqui com a gente. Quero aqui, cumprindo as finalidades da reunião, a presidência agradece a presença desses parlamentares e de todos os demais que esteve mais cedo. Da mesma forma, todos os presentes, todo o público que pôde acompanhar tanto pessoalmente quanto pelas mídias e redes sociais e televisivas e convoco os membros para a próxima reunião, determinando desde já o encerramento dos trabalhos e a laboratura da Atra. Muito obrigado. 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 Obrigado.